Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas, eu estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. Hoje eu estou na loja do Mercado Vanda, é uma loja que a gente vai estar reinaugurando amanhã. Então pode ser que você assista vários vídeos que eu gravei durante a madrugada, antes da inauguração, falando algumas sacadas. Então não sei exatamente quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas rapidamente eu quero dizer uma dica muito importante para você que está arrumando loja. Você está vendo? Ali é Checkout, aqui é fundo da loja. Quando você arrumar as mercadorias, você sempre arruma na parte de cima para baixo, do que dá mais lucro, do que dá menos lucro, e dá entrada da loja para o fundo da loja, do que dá mais lucro, do que dá menos lucro. Assim, se eu for arrumar arroz, eu vou arrumar de cima para baixo, do que dá mais lucro, do que dá menos lucro, e dá entrada da loja para o fundo da loja, do que dá mais lucro, do que dá menos lucro. Então o seu arroz de 5kg, por exemplo, é muito marcado, mas de 1kg não. Então normalmente você consegue ganhar mais lucro no arroz de 1kg do que de 5kg, por isso que ele fica em cima. No café, por exemplo, o café de 500g, ele normalmente tem uma alta concorrência, mas o café de 250g tem menos. Então por isso que normalmente o café de 250g fica em cima e o de 500g embaixo, porque o de 250g me dá mais lucro do que o de 500g. Então é melhor que eu venda o café que me dá mais lucro e não que dá menos lucro. Dessa maneira aumenta a rentabilidade. Simples. Então aplique essa técnica agora, mas você tem que se comprometer comigo. Se você vai se comprometer em mudar sua loja hoje, escreve assim, eu me comprometo, Leandro. Escreve aqui no campo de comentários e eu vou estar acompanhando você aí. Depois você, num outro vídeo meu, você me diz o que realmente aconteceu. Se a sua lucratividade melhorou a partir da arrumação simples do jeito que eu acabei de ensinar. Essa é a sacada de hoje. Se gostaram, curtam, compartilham esse vídeo. Escreva como você faz hoje lá na sua loja. Se você não fez isso, provavelmente ao longo desse vídeo deve ter aparecido aqui para você baixar. Baixe o meu e-book, que lá eu ensino 23 estratégias de como você pode acelerar as vendas da sua loja. Então baixe o meu e-book para que você vá muito mais longe, que esse é o meu desejo de coração para você. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho